Alerta geral em um veículo suspeito, enviando informações agora mesmo. Evidência de um possível 1044, o controle está ativado. Controle, só na perseguição ou suspeito. Controle, preciso de bloqueio para pegar esse racho. Atenção, estabelecendo bloqueios para conter o suspeito. Confiram seus terminais. Acercei ele. Suspeito danificado. Acercei ele. O controle solicita o bloqueio para prender o suspeito. É melhor tu encostar. Você está preso. Tem um suspeito. Atenção, estamos formando um bloqueio na sua posição. Controle, alvo desistir bando. Solicita o bloqueio. Negativo para solicitação. Bloqueio disponível no momento. Mantenha a perseguição. 1044, alvo detido com ele. Pegamos ele! 1044 detido. Vamos levá-lo. Tempo, limpa, é? Tempo, limpa, é? Obrigado.